Música Alô galera do blog do Di César Estamos aqui com mais uma entrevista que a gente costuma fazer, um bate-papo E hoje a nossa convidada é a Nazaré Alves Nazaré é estilista, costureira, faz muita roupa bonita para o carnaval Mas essa parte eu vou deixar que ela mesmo conta para a gente Nazaré, conta para nós como você chegou no carnaval, a tua história no carnaval Então, costureira eu fui acho que uma vida inteira Agora para costurar coisas do carnaval mesmo Eu fui procurada uma primeira vez pela Doia E nessa altura ela estava nessa escola aqui de Santa Marta E aí eu fiz Umas coisas lá para o Mala Dali voltou a mim Bom, e agora eu Acho que estou colhendo os frutos do meu trabalho Que eu faço com muito carinho, com muita paixão E hoje eu já costuro para musas, princesas, madrinhas de bateria E Estou mais ou menos com umas cinco escolas costurando para as passistas Já há dois, três anos seguidos E Vamos agora, agora já tem até musos e musas, né? Estou muito feliz, muito feliz mesmo Esperar os acontecimentos aí Esperar que o carnaval esse ano seja muito bom para todo mundo O Nazaré, você já falou aí, contou um pouco da sua história E agora conta para nós alguma coisa assim Como que é o processo de criação de uma roupa, de uma ala de passista para um show Uma roupa para uma musa, para uma apresentação, para um ensaio Tem diferença entre um e o outro E depois também fala um pouco também da criação de uma roupa de passista Principalmente, que é o que mais você tem feito, no carnaval Como é que funciona isso daí? Então Normalmente As coordenadoras das passistas Já têm alguma ideia do que querem Eu só aprimoro E Só tenho um probleminha, assim Eu só sou muito chata mesmo Quando eu vejo que uma coisa assim Não vai rolar Que não vai ficar bonita Aí eu não faço E dou A gente vai conversando Vai dialogando Para poder chegar todos num bom senso Porque os grupos de passistas Cada escola tem um ritmo E A gente tem que trabalhar assim Pensando no grupo mesmo Para ficar todo mundo bem Todo mundo muito, muito bonita E quando elas se apresentam Nossa, chega e me arrepio Agora Para criar modelos específicos meus mesmo Já tem assim Aquelas Clientes mais fiéis Que já conhecem bem o meu trabalho E que confiam no meu bom gosto E vai levando assim Nazaré, especificamente No desfile de carnaval Como que é esse processo De confecção das fantasias De uma ala Ou de uma musa Ou de um destaque Como é que é que faz esse procedimento Como é que você faz Todo o processo Começa com carnavalesco Ele define lá Os crocris Ele faz todo O desenho Pensando no enredo da escola E aí É aquela coisa assim Vem a peça-piloto Vem o desenho E a gente segue Segue exatamente aquilo Respeitando muito Muito o trabalho dos carnavalescos E depois é só Ir lá pra Como é que é o nome? O sambão do povo O sambão do povo E assistir lá E prejistiar bem O trabalho de um todo Porque é muita gente envolvida É muito, muito sofrimento O ano todo Mas é um trabalho Bem gratificante mesmo Nazaré O que você considera A maior dificuldade O que é mais O que te dá mais trabalho Tanto assim Mental ou físico O que é que você acha Que é mais difícil Durante o teu trabalho Agora você fez uma pergunta Que eu vou ter que responder Bem direto mesmo O mais difícil É a situação financeira Aí é que pega É porque o trabalho Não tem trabalho Tem prazer Eu faço mesmo Com prazer O único processo Assim que Chateia um pouquinho É se houver Alguma falha Se houver falha Aí é bem complicado Porque Eu entendo Que tudo é muito difícil E uma coisa assim Muito importante Pra mim No meu ponto de vista É que no meu ponto de vista Mesmo Eu acho que as escolas A diretoria Sabe Elas deviam assim Patrocinar As passistas Patrocinar O pessoal da bateria Que é o ano todo Eventos E eles ali Aguentando Segurando mesmo A escola Promovendo a escola E até onde eu sei É tudo do bolso delas E essa é a parte difícil Você ter que fazer um trabalho Que fique bonito Com poucos recursos Nazaré E nesse período todo Que você já está no canal Qual foi o momento Ou o trabalho Que você achar melhor Que você mais se emocionou Aquilo que você não esquece Que aconteceu algum fato Que ficou marcante pra você Um fato mesmo Não existe Assim Porque são muitos Mas o que me emociona Muito Muito É o reconhecimento Do meu trabalho É o carinho Com que Eles me tratam E me recebem Cada vez que eu vou Em algum evento Da escola Principalmente Aqueles que tem lá Meus modelitos Desfilando Nas meninas Bem bonitas E a emoção É muito Muito forte mesmo De ver seu trabalho Sendo reconhecido E colher frutos Quem é que não gosta Então agora Eu acho que Eu vou ter Uma grande emoção Mesmo De De um casal Que vem de Um vem de muso Numa escola A outra vem de musa Em outra escola Mas assim Vamos aguardar Vamos aguardar Que eu tenho certeza Que você vai estar lá Pra poder Prestigiar o momento Registrar Vamos aguardar Nazaré Tem mais alguma outra coisa Que você lembra Que te emocionou Que ficou marcante Pra você Nesse teu Período Mas assim Emoções Teve muitas mesmo Agora tem um momento Muito marcante E emocionante mesmo Que foi Fazer o vestido De casamento De noiva De uma passista Foi bem Bem diferente Bem legal A Lorena Ribeiro Que hoje É passista Da Pega no Samba E Quando ela Resolveu casar Então ela lembrou Da costureira dela De carnaval Pra igreja Foi muito Muito emocionante mesmo Nazaré E durante esse período Principalmente focando Nos desfiles Você já teve algum problema Com alguma escola Já teve algum fato Que te desagradou Você poderia nos contar Alguma coisa sobre isso? Olha assim Eu Problemas Graças a Deus Eu nunca tive Nem com as escolas Nem com clientes particulares Eu não tive Eu tive Uma decepção Muito grande Porque Carnaval de 2016 Eu na minha mesma luta Costurando Pra algumas escolas E eu foquei Mais em uma Investi mais Meu tempo E Tudo Numa escola E Nesse tempo Durante O finalzinho Já mesmo Eu tava muito esgotada Porque eu tava Trabalhando muito Pra Guardar dinheiro Que logo a seguir Eu ia fazer Duas cirurgias E Não tava bem Mesmo De saúde Então Foi muito Desgastante Pra mim Pra chegar na hora No momento E Não receber E Ser passada Pra trás Não ser Respeitada Foi uma falta de respeito Porque Porque quando você Convive com as pessoas No dia a dia No trabalho Você sabe Da situação Uma das outras A gente acaba Sabendo E aí Levei fama De doida E tudo Mas pronto Eu acho que Quem me conhece Quem acompanhou Tudo Sabe Sabe Do que eu tô falando Mas aí A gente Corre atrás Trabalha Cobre os rombos E dá a volta Por cima E continua Seguindo na luta Uma outra coisa Nazaré Você já tem Como a gente já Conversou aqui Alguns anos Como é que você Tá vendo a evolução Do carnaval Em si Como um todo Você acha que Tá evoluindo Pra melhor Tá crescendo Como é que você Tá vendo isso A evolução Ela é muito lenta Pra mim Muito Muito lenta Mesmo Porque O principal Que falta É apoio Acho que Apoio Apoio financeiro Respaldo De alguma maneira Porque o carnaval É uma festa Assim É luxuosa Ela é É um trabalho Que foi feito Em 364 dias Pra acontecer Num único dia Né Então Eu acho que Ainda vai demorar Um pouquinho Vai demorar Um pouquinho Bom ainda Pra gente ter Assim A gente já conquistou Muita coisa Já é muito conhecido O carnaval Fora do estado Fora do país Já se ouve falar Até porque Pra quem não sabe Eu morei Cinco anos Em Portugal Eu Já tive Em outros países Também Assim Por pouco tempo Mas a gente ouve Ouve falar Do nosso país E ouvir falar Do meu estado Lá fora Também Foi Foi gratificante Sim Mas assim Ainda tem muito Muito que evoluir Bom Nazaré Mais uma vez Eu te agradeço Por ter aceito O convite De participar Fazer esse papo-papo Nos receber Aqui no seu ateliê E Deixo agora Esse espaço Eu estou me despedindo Do pessoal Também pra você se despedir E falar o que você quiser As suas considerações finais Pode César Eu agradeço Aos clientes Aos amigos Que Estão sempre aqui Comigo E Agradeço também O seu convite A sua pessoa E Olha só Você me perguntou Há pouco O que eu acho Do carnaval evoluir Um dos pontos Pra evoluir É apoiar também Pessoas como você E outros mais Que fazem esse trabalho Assim que muitas vezes Não tem Não tem o devido valor É Eu acho que é isso aí Então Obrigada E tchau Né